Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Família, vídeozão de hoje eu vou tá explicando pra vocês sobre a importância desses dois carinhas aqui na alimentação do pássaro de vocês o chuchu e o pepino e eu já adianto logo galera que vocês vão ficar impressionados com a quantidade de benefícios que só esses dois aqui tem Então galera, é muito importante vocês assistirem até o final porque assim como os benefícios, eles também podem ser prejudicial pro pássaro de vocês se vocês fornecer de maneira errada então é muito importante vocês assistirem até o final eu vou ensinar como vocês vão tá fornecendo eles pro pássaro de vocês e também vou tá falando sobre os benefícios de cada um então se você gostar do conteúdo, deixa o likezão, se inscreve e vamos embora pro vídeo galera Então família, eu não vou enrolar nesse vídeo não vamos direto pro que interessa antes de eu fornecer pros meus pássaros qualquer fruta ou legume eu coloco de molho por 5 minutinhos com esse vinagre aqui, ó vinagre branco, tá? De álcool coloco um pouquinho aqui, ó vou esperar agora 5 minutinhos isso é só uma vez, tá galera? depois quando eu for fornecer novamente não precisa mais fazer esse processo então galera, isso aqui é bem baratinho me custou 1 real e 80 centavos, ó vinagre de álcool branco, tá? é bem baratinho e dura muito porque esse processo eu só faço uma vez como eu já falei depois quando eu for fornecer já não precisa mais essas aqui não então galera, eu já enxaguei bem pra tirar o vinagre agora a gente vai tá colocando os benefícios eu vou falar no final do vídeo vamos primeiro pro que interessa que é a parte de como fornecer de maneira correta pra vocês não prejudicar o pássaro de vocês então, ó, tirar aqui, ó tiramos aqui já fiz dois pedaços isso aqui eu vou abrir deixa eu tirar logo isso aqui, ó que o pássaro não come a casca uma coisa muito importante é quando vocês colocarem pro pássaro de vocês vocês não deixarem passar o dia todo vocês tem que remover porque senão podem intoxicar o pássaro de vocês ou dar até mesmo fungos, beleza? então, ó, faço só abrir aqui tiro essa parte de baixo pois o pássaro vai comer só a semente e essa partezinha aqui, ó em seguida coloco não precisa colocar um pedaço muito grande, tá? vocês colocam um pedacinho pequeno mesmo se o pássaro de vocês tem dificuldade de pegar vocês podem colocar mais de um pedaço em outro poleiro coloco um aqui e outro aqui, ó esse meu ele pega de primeiro então eu vou deixar só esse pedacinho vocês botam um pedaço pequeno não precisa colocar um pedaço muito grande o chuchu aqui, ó do mesmo jeito, tá? vou fazer duas bandas aqui pronto um pedacinho como esse, galera já é o suficiente, beleza? e vocês não deixem o dia todo na gaiola como eu já falei porque senão vai prejudicar no lugar de trazer benefícios pro seu pássaro vai trazer malefícios aí você vai acabar prejudicando a saúde do seu pássaro então pronto coloquei aqui, ó vou tá colocando pros outros agora isso aqui eu vou remover de tarde por a parte da tarde eu já tiro ó o canarinho, galera o canarinho já tá pegando, ó ó o tanto que ele já tirou ali, ó ó os pedaços que ele tá arrancando, ó tá vendo? agora eu vou tá colocando pro meu tico-tico e também pra galopsita eu coloco sempre pra todos os meus pássaros vou tá colocando aqui pro tico-tico também, galera meu tico-tico adora ó, chuchu e pepino é o que ele mais gosta tava dando um trato neles aqui, ó já aproveitei pra gravar esse videozão pra vocês, beleza? então agora vamos colocar pra galopsita vou passar uma dica aqui pra vocês, ó pra quem cria galopsita, ó vocês podem pegar, fazer um furinho com o bico da faca no chuchu, ó, ou no pepino também pegar um cordãozinho, tá? recomendo o cordão o arame ele pode se machucar e fazer isso aqui, ó beleza? vai ser como um antidesestressante pra eles além dele comer, ainda vai brincar com isso aqui, ó então, ó vou tá colocando aqui pra ele aqui, ó vou colocar aqui por dentro aqui é meio ruim colocar e filmar ao mesmo tempo assim só dá um nó aqui ele vai comer e ao mesmo tempo vai brincar agora eu vou explicar pra vocês todos os benefícios do chuchu e do pepino enquanto eles comem e a gente vai começar primeiro por o chuchu, beleza? o chuchu é uma fonte de potássio tem vitamina A, vitamina B, vitamina C sais minerais como cálcio tem fósforo, tem ferro de fácil digestão além de ser rico em fibras e pobre em calorias então seu pássaro pode comer à vontade não vai prejudicar ele em nada galera, o pepino ele contém antioxidantes e carotenoides sim, Jalos o que isso significa? significa que vai melhorar a saúde da pele unha, olhos e penas do seu pai além de melhorar, família a saúde do coração dá elasticidade e flexibilidade aos músculos e às células da pele por ser rico em potássio o pepino, família também melhora a circulação sanguínea por ser pobre em gorduras e rico em água ou seja, ele tem mais água do que gordura vai estar melhorando também, família a contração e a saúde muscular por conter potássio e magnésio e não para por aí não, família ele também melhora o trânsito intestinal devido à presença de fibras em sua composição ajuda o pássaro também a emagrecer se você tem uma fêmea aí que está gorda ou até mesmo um pássaro que está gordo coloca no voador e quando for colocar dá o trato com a ração complementa com o pepino, tá? porque o pepino ele ajuda o pássaro a estar emagrecendo porque é pobre em calorias e dá sensação de saciedade ou seja, o pássaro vai se satisfazer rápido com o pepino e não tem caloria, tá? não vai estar engordando o pássaro então pega a dica aí, se você está com um pássaro gordo aí já coloca esse pássaro no voador suspende algumas sementes que são ricas em gorduras e quando for fornecer algum legume fornece pepino e o pepino também vai manter seu pássaro muito bem hidratado porque 90% do pepino é composto por água então ele vai controlar a temperatura corporal e vai ajudar também nos processos orgânicos não sei se vocês já viram aí acredito que muitos de vocês já devem ter visto a galera que envia pássaros de criatório por avião para outros estados, outras cidades geralmente eu vejo muito eles colocando o pepino no viajantezinho ali do filhote porque se o bebedor secar o pássaro vai continuar hidratado porque tem o pepino e eles fazem isso para dar uma reforçada para a ave não desidratar no meio do caminho se correr o risco da água derramar do bebedor então ele comendo o pepino além dele estar comendo ali enchendo o papo ele também vai ficar hidratado e aí família vocês vão passar a fornecer agora o pepino para o pássaro de vocês estou falando isso para aquela galera que ainda não fornecia por não conhecer bem e também não sabia dessa quantidade de benefícios então agora vocês sabem recomendo você estar fornecendo e se você ficou até o final desse vídeo é porque você tem interesse em aprender a criar seu pássaro de maneira correta então tem mais vídeos aqui no canal falando sobre alimentação o porquê extrusado é melhor do que mistura de semente a extrusada é muito importante para o seu pássaro então vai ficar tudo aqui embaixo na descrição tem um vídeo falando sobre a extrusada explicando bem direitinho os benefícios dela e também tem um vídeo ensinando como higienizar a gaiola do seu pássaro de maneira correta então vai estar aqui na descrição é só vocês ir aí embaixo vocês olhando esses outros dois vídeos mas esse que vocês acabaram de ver agora eu garanto que vocês vão estar criando o pássaro de vocês de maneira correta e não vai ter dor de cabeça aí com doença e entre outros fatores beleza? tamo junto um forte abraço e é nóis família até os próximos vídeos fui! Tchau! 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 Tchau!